Galera, beleza? O professor Robertinho aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada no estudo de puxada para a guarda. A gente não vai puxar para nenhuma guarda em específico, mas vamos puxar de uma maneira que abre um leque de algumas guardas prováveis e vamos falar bastante sobre as principais ameaças das puxadas, o que o passador pode fazer para tentar, ao ser puxado, cair bem para passar. Então, confere o vídeo, curte, compartilha, passa para os seus colegas de treino. Estamos à disposição de vocês. Eu vou fazer devagarinho e o Lênis vai fazer o que ele tem que tentar fazer. Vou tentando procurar o meu momento, no que eu puxar. O Lênis tenta bloquear, caminhando bem essa meia lua e evitando que o meu pé saia para o lado de cá. Entendeu? Esse é o caminho que eu quero que o Lênis faça. Eu, guardeiro, vou tentar fazer justamente o que eu quero fazer. Entendeu? Que é preparar bem essa puxada. E quanto puxar, conseguir manter o pé por fora. Porque agora, mesmo que o Lênis venha para esse lado cruzar o joelho, eu tenho a esgrima, o caminho para ir para as costas. Beleza? A intenção é conseguir fazer o sentadinho e estruturar ali, ou o pé na barriga e o pé no bíceps, ou uma da barriga, ou uma fechada. Beleza? Beleza? Então, ó. De novo. Um. Ó. Peguei baixinho. Vou caminhar para um lado, vou caminhar para o outro. Quando arremessei, consegui. Pegar. Beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar lá, galera. Todo mundo entendeu, né? Bora lá. Um, dois. Basicamente, isso pode acontecer de duas formas. Então, a gente está fazendo o cercadinho, né? Através dessa arremessada, e daí tu vê que, tipo, conseguir botar no cercado, mesmo que ele bote o joelho para dentro, já é mais fácil de jogar, entendeu? Já é mais fácil de jogar, de empurrar, encaixar do lariva, já começar a trocar de lado, entendeu? Então, o grande pepino é tu puxar e esse cara cair aqui de lado, entendeu? Com essa perna para dentro, com o ângulo de puxada torto, entendeu? Então, uma coisa que também acontece muito, tá? É dentro da puxada mais original, tá ligado? Aqui, né, pego manga paralela, pego cola cruzada e começo, ó, a puxar, né, pro pé na barriga, pelo bíceps, de uma maneira um pouco mais clássica, tá? Aqui, ó, o que que acontece muito agora, o que que eu quero que eles façam? Quando eu puxar, ó, quando eu pisar no quadril dele lá, ele vai tentar manipular essa perna para correr para lá, entendeu? Ó, um, tu vê que basicamente a gente cai no mesmo lugar, correto? Vai lá, vai lá, vai lá, um, dois, ó, tá vendo? O foco do Lênis não é não ser puxado, o foco dele é ficar numa boa posição para passar, entendeu? E eu vou dizer mais para vocês. Essa aula é muito difícil para dar, porque, na verdade, o mal do celular está ali em cima, entendeu? E eu, 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 eu quero que vocês vejam uma coisa, tipo, eu tava, tava, tava vendo vocês fazer essa, essa situação, né? Ele vai fazer a puxada lá, ó, tá ligado? E quando ele foi, foi pisar no meu pé, ó, eu vou dominar a mão pra fazer, e daí muitas vezes eu vejo que daqui o outro já começa um reguliço, entendeu? Meu, eu caí aqui, eu só quero garantir essa condição, entendeu? Então, vai fazendo o guarda na arena. Porém, eu não preciso cair bem, ser puxado bem, pra, tipo, eu não preciso, tipo, deixar o cara mal uma puxada, pra imediatamente passar. Eu quero que o cara passe uma puxada pra mim, pra eu construir a passagem, entendeu? Não que a passagem vai estar imediata da mesma, o cara que ficou ruim, que eu me passei. Velho, assim, porra, eu ganhei um jogo na paciência, se daí eu começar a aumentar a minha ansiedade, eu tô dando, na verdade, a chance do poder acertar, entendeu? De eu sair explodindo, ele sair explodindo junto e a gente entrar no novo e no final não ganhado, entendeu? Da sua nova vantagem, entendeu? Então, ó, indiferente se eu fizer o cercadinho, o que a gente tava fazendo antes, ó. Menos vai se ajeitando, eu também tô me ajeitando, tô começando a fazer o guarda. Mais tradicional, ó, sempre protegendo o pé livre, ó. Protege o pé livre, puxa ele pro peito, entendeu? Na mesma rapidez que eu puxo, que eu toco o pé do quadril, entendeu? O Lemes vai seguir tentando passar e eu vou seguir tentando organizar as minhas vagas dentro daquela travada maior, onde eu consigo um domínio maior. Beleza? Tranquilo? Mas, galera, ó, ainda vê, tá isso, me dói na lista. Ainda vê ele aqui, ó. Não só sentando primeiro, como sentando primeiro, se pendurando no cara. E a última coisa que acontece é subir o pé. Entendeu? Não vai dar. Vai chegar a um nível que isso aqui não funciona. Isso aqui tu vai aceitando naquele iniciante que tá prendendo. Mas, meu, ó, baixinho, o quadril perto do chão, o que me projeta. Bum, ó, caí, ó, não achei o quadril, mas segui me organizando dentro da guarda. Entendeu? Viu que o Lemes conseguiu um tapinha ali, que não era o ideal pra ele que me botasse de lado, né? Mas, velho, ó, também ficou longe de eu chegar onde eu queria. Então, naquele momento ali, pô, Lemes deu uma travada e pensou, será que é isso que era pra fazer? Foi ótimo. Entendeu? Mas eu segui. Não, não, não. Eu ainda não cheguei na guarda. E daí tudo, 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 meu trabalho pra chegar na guarda. Tá? Então, agora sim, galera, faz, comecem a testar também a pegada mais tradicional, tá? Porque eu sei que é uma boa puxada, uma puxada que alguns de vocês fazem há muito mais tempo. Então, eu tenho que tentar fazer. E eu quero essa atitude do passador, entendeu? Aquele tapinha, aquela quebradinha pro lado, aquele pulinho, entendeu? Que não é pra passar no ato, é para não deixar o cara fazer uma boa guarda. O cara ter, chegar numa boa guarda, vai exigir três, quatro passos lá na frente, entendeu? Enquanto tu também vai estar dando os teus três, quatro passos daí sim, pra ficar mais justo, pra colar um pouco mais, pra começar a passar guarda. Beleza? Bora lá. Um beijo.